Por volta de 10 horas da manhã desta quinta-feira, a Polícia Militar recuperou um veículo furtado em Alto Araguaia. Esta caminhonete Hilux, placa de São Paulo, foi furtada em um estabelecimento comercial durante a madrugada no bairro Boiadeiro. As diligências foram feitas e o veículo foi abandonado em uma das ruas do bairro Nossa Senhora Aparecida. A ocorrência foi registrada e o veículo devolvido ao proprietário. A gente assumiu o serviço hoje pela manhã e teve conhecimento desse furto que houve no mercado Dias, onde foi levado esse veículo com a chave, arrombaram o mercado, levaram vários pertences e também apostaram desse veículo com adesivo do mercado. Foi por volta das entre 1 e 2 horas da madrugada. Desde então o veículo não foi localizado, até porque a polícia foi acionada pela manhã que tomou conhecimento. Daí a nossa guarnição que assumiu, nossas guarnições, empiaram em rondas, porém até o momento não tinha localizado. Até que chegou a informação de um transeunte que visualizou o veículo no meio da mata e achou estranho, informou para a gente, até porque tem conhecimento dos adesivos lá, que é do mercado da cidade aqui. A guarnição deslocou e localizou o veículo aqui, sem a chave, sem os materiais furtados e fez a comunicação para os proprietários e tomou as providências cabidas para restituir bem a vítima. A partir de agora o veículo deverá ser encaminhado à delegacia municipal? Como a gente está sem meios, o Estado não promove meios para a gente guinchar esse veículo, que está sem a chave também, a gente vai ter que disponibilizar para a própria vítima, para ela providenciar os meios próprios para retirar o veículo daqui, ver se encontra uma chave reserva ou um chaveiro, porque o Estado não providenciou guincho para a polícia militar, não tem convênio. Com relação aos autores desse furto, nenhuma informação? Por enquanto não. Segundo a proprietária, a perícia está fazendo os trabalhos lá no mercado e a polícia civil vai ter acesso às imagens que tiver de câmeras e demais informações, porque para a gente nem quantidade de pessoas não foi informada.